Hoje eu resolvi mostrar para vocês o resultado desse projeto que foi, assim, incrível. Solo Arquitetura Itália Sincinesio aqui em Patinha, Minas Gerais. Foi, na verdade, um projeto completo, só que eu vou mostrar algumas partes apenas e segura a emoção aí. Música Estamos na entrada da casa. Olha esse jardim. Vocês podem ver alguns elementos, como, por exemplo, o guarda-corpo. Ele já existia, o cliente pediu para permanecer e nós trabalhamos esse mesmo gradil aqui. E essa área, ela era bastante escura. E agora a gente consegue ver o resultado. Olha esse acabamento. Nós temos aqui ao fundo, revestindo, essa bancada. Madeira em IP preto, bancada alta, tipo bar, né? Bancada americana. Agora, olha o detalhe dessa churrasqueira. Que sucesso! O granito aqui, gente, é o branco ceará. Nós temos tijolo refratário, esse suporte que é removível, coifa instalada, iluminação. Temos, ó, a bancada com uma prateleira em madeira em LED. Armário alto com portas espelhadas. Olha esse detalhe, gente, do puxador concha. Que coisa linda! Isso é muito bom pra, igual nesse caso aqui, olha, a gente tem uma circulação, viu? E é um pouco estreita. Então, puxadores com pontas poderiam, às vezes, até machucar. Nesse caso aqui, a borda é toda abaulada. E uma dica aqui, na bancada alta, ó, nós deixamos, ó, ponto de tomada. Muito importante esses pontos estarem entrevistos no projeto. A questão do LED. O marceneiro tem que fazer uma reentrância, ó, aqui pra instalar essa fita. Mas isso tudo tem que ser detalhado, tá? A gente precisa de prever. Esse revestimento que nós escolhemos, maravilhoso, super delicado, vai ter um desenho discreto. 20 por 20, tá, pessoal? Olha ali a conexão dele com a área onde vai ser instalada a televisão. Esse revestimento que eu considero belíssimo e discreto ao mesmo tempo. Fiz questão de acender as luminárias embutidas na alvenaria, né? Delimitando também essa questão dos pilares. Aí é que fica uma estratégia que nós utilizamos. Esse pilar faz parte do engradamento do telhado. Olha que telhado maravilhoso. Nós utilizamos trilhos eletrificados como iluminação. E esse outro pilar, ele é falso. Mas por que que nós colocamos? Pra dar esse enquadramento, ó. Pra manter a simetria nesse ambiente. Vou dar mais um geraldo pra vocês verem. Olha que lindo, gente. Isso aqui parece um ladrilho hidráulico, mas não é, tá, gente? Isso é uma peça da Seuza. Olha, boa de uma dica aqui, ó. Quem quiser uma área mais encorpada, descer com a perna da bancada. Enquadrando esse elemento. Que é super utilizado, né? Em áreas de serviço. E uma dica, utilizar o acabamento acetinado nos bojos. Vou mostrar pra vocês essa estratégia que nós utilizamos desse gradil. Utilizando a mesma referência que já existia. Olha essa porta que maravilhosa. Sucupira. Toda a porta aqui é de madeira maciça. Temos um basculante aqui em vidro, integrada com a duela da porta. Esse acabamento chama-se alisar. Então, nós temos alisar aqui, em cima e também continuando no entorno da básculante. Olha esse lavabo, gente. Olha que sucesso. Eu realmente amo o resultado desse projeto. Por isso que eu quis compartilhar com vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.